Se tem uma voz no mercado fonográfico gospel que confunde mais do que o barítono, eu não sei não, viu? Porque tem hora que a gente pensa que o cara é baixo porque ele atinge os graves bons. Tem hora que a gente pensa que o cara é tenor porque ele atinge os agudos bons. Mas no fim da conta, o homem é um barítono. E com base nisso, hoje a gente vai tratar aqui dessa voz tão versátil que é o barítono. A gente vai tratar dos barítonos mais insanos do gospel brasileiro. E eu separei pra vocês oito nomes. E vamos ver aí o que motiva esses caras a serem chamados de barítonos insanos. Porque não vai ser só a questão do grave e agudo, não. E se você não me conhece, eu sou o Joatã Gomes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal Análise Vocal. Não esquece aí de já começar metendo o dedinho aí no like. E se inscrever se não for inscrito pra que você veja vídeos de outros barítonos por aqui. A priori, eu preciso dizer aqui, é claro, que tem nomes que eu gostaria de citar aqui na lista. Só que infelizmente não dá, porque senão o vídeo ia ficar extenso e vocês iam ficar reclamando. Ai meu Deus, que vídeo longo. Mas é isso, então eu vou trazer esses oito nomes. E ao decorrer do vídeo, quando eu disser o nome do cantor, eu vou dizer por que ele pode ser considerado um barítono insano. A ordem aqui não é ranqueada, certo? É uma ordem aleatória. E se vocês acham que eu deveria fazer uma lista dessa também com os cantores nacionais seculares, comentem aí. Mas chega de papo e vamos ao primeiro barítono da lista. E esse eu tenho certeza que vocês imaginavam que ele estaria aqui. Porque é o Jairo Bonfim. O Jairo Bonfim é praticamente um mutante vocal. Porque o cara tem mais cinco oitavas já demonstradas ao vivo, por sinal. Ele vai em graves profundos, da região do baixo até agudos que superam a região do soprano. Ele tem uma voz mista muito desenvolvida. Ele tem melismas bons. Ele tem o Western Register, que é o registro de apito. Aquele registro lá muito conhecido que a Mariah Carey utiliza baixando suas canções. Ele não utiliza muito atualmente, mas ele domina e já mostrou várias vezes em performances ao vivo, inclusive. Ele também atua como backing vocal. O cara é praticamente completo e por isso que ele não poderia estar fora dessa lista dos barítonos insanos. Ah, Jesus. Quando você tem obra de Redentor, eu hoje canto o sol feliz, ele é meu salvador. E o segundo nome aqui é o Sérgio Saares. Como é que a gente vai falar de barítonos insanos e não vamos falar desse cara que é genial. O Sérgio Saares é facilmente confundível com o tenor por muita gente. Só que o fato é que ele é um barítono com uma técnica muito apurada. Não é à toa que ele também dá aulas de canto e tudo mais. Assim como o Jairo que eu falei, ele também atuou como backing vocal. Até como regente de coral, como no caso do Raiz Coral, que ele fazia os arranjos e tudo mais, conduzia. Também solava. E ele também é apto a cantar em graves extremos da região do baixo. Em agudos, muito agudos mesmo, da região de soprano. Só que é claro que ele utiliza falseto, voz de cabeça. Mas ele vai bem alto e tem uma potência muito grande. Sem falar também da questão dos melismas, que isso já é de prazo de todo mundo que canta black. Da capacidade criativa na questão de harmonizações e tudo mais. Aplausos Aplausos E vamos ao terceiro nome da lista, que é o Matos Nascimento. Tinha que ter aqui um nome da velha guarda gospel, né? E o Matos Nascimento foi o escolhido. Por quê? Porque o cara tem uma longevidade vocal muito boa. A gente vê aí, ele tem uma carreira já... Acho que umas três décadas de carreira. Canta em canções que são basicamente na região do tenor, mas também pega uma região grave do barítono. E ele se sai muito bem em todas elas. Não foge dos agudos. E ele vai em graves monstruosos também. Sem falar da ressonância que o cara possui, tanto nos agudos... Nos agudos, pita. Sem falar da ressonância que o cara... Sem falar da... Agora pronto. Sem falar da ressonância que o cara tem tanto nos agudos quanto nos graves. Sem falar da ressonância que o cara tem tanto nos agudos quanto nos agudos. E o quarto barítono aqui da lista é o Thales Roberto. Que muita gente até questiona se ele não seria um tenor de tão agudo que o cara canta. Tudo bem que às vezes ele exagera um pouquinho em certas notas. Só que o Thales tem uma extensão vocal monstruosa. E é justamente por ela que ele está aqui nessa lista. Sem falar do domínio de falsetes, de registro de apeito também, assim como Jair Bonfim. De harmonizações, vocais, drives, grows e tudo mais. Que ele possui em sua técnica e que ele exprime nos seus vocais. E se você está gostando do vídeo até aqui no canal. Não esquece de compartilhar com alguém que também goste de barítonos e que possa gostar desse conteúdo. Prosseguindo temos o Paulo César Baruc. O Paulo César Baruc é um dos baritons mais insanos do gospel brasileiro. Embora não pareça que ele tenha tanto assim da parte vocal para mostrar. Porque ele normalmente, quem não conhece ele, conhece poucas canções, vai ver só aquela questão mais da zona de conforto. Ele cantando em uma região mais confortável. Só que quem se aprofunda no trabalho do Baruc percebe que ele é um exímio falsetista. Usa o falsete muito bem e tem um falsete muito potente, muito reforçado. Que muitas vezes é até confundível com voz de cabeça. Trabalha muito bem a questão da harmonização vocal. E tem uns graves também muito bons. Enfim, ele tem um pacote completo ali também. E merecia estar aqui nessa lista dos baritons mais insanos do gospel brasileiro. Inclusive ele tem um suposto registro de apito. O Whistle Register. Que eu não sei bem se realmente foi ele que chegou a fazer. Mas eu encontrei no álbum dele. E eu não soube se era ele. Um backing vocal até hoje tem esse mistério aí. Eu não consegui solucionar. Eu procurei até no encargo do CD. Mas não consegui identificar. Se na canção tem alguém. Ou quem estava fazendo o vocal. Enfim. Se alguém souber aí desse mistério. Comenta aí por favor. Para a gente desvendar se esse Whistle é dele. Agora fora esse Whistle. O Baruc também tem falsetes altíssimos nessa região da sexta e oitava. Então pode até realmente ter sido ele que fez. O Baruc também tem falsos. O Baruc também tem falsos. E já acabando aqui a nossa lista Nós temos um nome que é polêmico Porque todo mundo vai pensar que ele é tenor Só que ele é um barítono que canta como tenor Canta como contralto, canta como soprano Ele canta como o que ele quiser Porque ele tem uma voz muito bem controlada Tem uma técnica muito apurada Que é o Paulo Zucchini Que atualmente integra o grupo 5-3 E o Zucchini, além de um timbre muito bonito Ele tem uma agilidade vocal absurda Faz melismas monstruosas, calas monstruosas Tem uma voz de cabeça muito potente Tem uma voz mista também muito boa Não é à toa que o pessoal confunde e ele contém não Porque ele tem uma qualidade vocal no agudo muito boa E também no grave A gente já pôde observar isso Principalmente nas brincadeiras vocais Que ele fica fazendo com a Erika Nascimento Desafiando ela no grave E os dois vão bem baixo Tense um dos trabalhos Um dos trabalos Um dos trabalos Um dos trabalos No! Pois é, senão tá ficando louco Meu cabelo tá diferente A camisa é igual, mas eu também tô sem barba Tô regravando essa parte porque eu esqueci de um nome que não poderia tá fora dessa lista Que é o Guilherme de Sá Eu não vou nem comentar muito sobre a voz dele Vou deixar só que vocês vejam o que esse cara faz com a voz Em que regiões ele explora a sua voz Aí vocês vão entender porque é que ele é um dos baritons mais insanos do gospel brasileiro E pra encerrar essa lista eu trouxe aqui um baritono Que talvez seja até subestimado por muita gente que não conheça o seu poder vocal Que seria o Samuel Moisés Porque ele participava de um grupo, né? Era muita gente, que era o Voz da Verdade E como tem muita gente na Voz da Verdade Nem sempre ele sola, né? Então às vezes ele não podia mostrar tanto o que ele tinha Só que quando ele solava a gente podia perceber que o cara era monstruoso no vocal Principalmente no quesito ressonância Ele tem um volume vocal muito intenso E ele tem os falsetes bem ousados Usa drive Tem uma boa sustentação Ele tem uma voz muito boa Tem um material vocal muito interessante E por isso que eu coloquei ele aqui Como o baritono que está fechando a lista dos baritons mais insanos do gospel brasileiro Na minha opinião, né? Mas eu quero saber agora De vocês Quem vocês incluiriam aqui nessa lista também Quem vocês acham que deveria estar na lista Ou até quem talvez nem estivesse aqui E antes de você pular esse vídeo que nem acabou ainda Eu quero que você participe dessa enquete aqui E nos ajude a descobrir O que é mais legal na voz do baritono O que você mais gosta na voz do baritono Vai aparecer aqui no card a enquete E eu quero ver a votação aí Vamos ver o que vocês vão decidir E é isso aí Esse foi o vídeo sobre os baritonos mais insanos Não esquece de acompanhar a gente aí no Instagram e no Twitter E até a próxima Eu pereço a gente aí no Instagram E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí